Muitas vezes chegamos na casa do Senhor com a alma gostosa Mas nós temos um Deus que cuida de nós E muitas vezes nos sentimos assim Queria ter asas pra voar Voar bem alto sem parar Talvez passaria a minha dor Queria ter asas pra voar Bem distante pra não mais lembrar É um novo começo Mas estou ferido nessa guerra Me disseram que eu não vou chegar Que a minha alma não irá Ao céu chegar É grande o vazio em que eu estou A todo momento a minha dor Me faz imaginar Que essa é a última canção Que eu vou cantar Mas hoje eu imploro, meu Senhor Atende agora o meu clamor Eu quero voar Mesmo ferido, Senhor Eu sei que eu posso chegar A minha condição não pode me deter A minha dor não pode me parar Tu arrancaste Lázaro da sepultura O que é essa dor pra me matar Eu quero confiar que eu vou chegar Preciso de um sinal Vem me abraçar Meu Senhor Ai meu Deus Fala contigo aqui nesta noite Abre então somente o teu coração Porque o Senhor está falando conosco Desde o começo desse culto aqui Meu filho, eu te ouvi Eu vim te responder Eu te criei Foi pra vencer Tuas asas feridas Eu vou curar Até sobre o oceano Você pode voar A tua dor Fui eu quem coloquei Somente pra tratar e estruturar Eu sou teu rei Chegou o tempo de você Sorrir Cantar Então se alegrar A tua alma vai chegar Vai viver comigo aqui Aonde tudo é de ouro Gabriel e os queiro vivo estão aqui Os anjos e o artigo Miguel Te esperam pra cantar Morar no céu Basta somente acreditar Que o tempo Te cantar Chegou Eu vejo um cavalo branco galopando E um anjo com a espada lutando E Deus falou pra mim Que veio pra esta oração Então toca Toca agora em comunhão O céu está aberto pra te visitar E uma chave dourada Eu tô vendo chegar Eu ando na justiça Eu ando na terra Irmão Eu calo o inferno Pra ouvir a tua oração Quem tem um glória Dá um glória Vem a comunhão Quem toca Acorda Toca agora O seu florão Oh, meus irmãos Eu vim aqui Sem nada Na mão Deus tá tomando Pra te anunciar Uma vez É tempo de você cantar Ninguém vai impedir Ele vai abraçar a tua alma Tu vai voltar a sorrir Tua linguagem É o fogo Que vai queimar Os inimigos E atributos Medianitas Vem na comunhão Tu vem na comunhão Porque eu tô crendo Que o meu Deus já chegou Hoje nessa campanha Ele leu as crônicas E me contou Falou pra mim Que o seu tempo Agora chegou É porta aberta E o inimigo Ele vai se calar Eu vou marchando E a minha glória Vai te visitar Quem acredita Nessa casa Deus irá passar Amor cidade As irmãs Deus vai abençoar É o tempo De gozar Eu não te conheço Mas Deus Quem te formou Falou pra mim Que o seu tempo Agora chegou Deus Ele está vindo Pra te libertar E se tu crer Se tu crer Hoje ela é o dia Dele te exaltar Mais vale o tesouro Que o ladrão Não rouba Deus vai cessar A tua prova De madrugada Eu escutei Você me perguntar Meu Deus Quando é que Eu vou cantar Quantas promessas Tu me fez Mas nada aconteceu Espera um pouco Ele não mente não Porque ele é teu Deus Ele vai Ele vai Ele vai Ele vai chegar E quando eu chegar O inferno vai fechar Eu mostrei pra terra E pras nações Eu sou contigo Eu sou contigo Vem na tua Vem na tua Vem na tua Porque meu Deus Chegou Nesta hora Vem na tua Vem na tua Vem na tua Vem na tua